Olá pessoal, seja bem-vindo à aula menu âncora. Nesta aula vamos fazer aí o ajuste do nosso menu. A gente vai trabalhar o menu âncora aqui, a gente vai finalizar ele. Então a gente vai, quando a gente clicar aqui em serviços, ele vai rolar aqui para a sessão de serviços. Quando a gente clicar aqui em fale conosco, vai rolar aqui para a sessão fale conosco. E assim também aí com as demais sessões do nosso website, ok? Então o primeiro passo aqui é a gente acessar o painel administrativo e vir aqui em menus. Lá no começo do curso a gente criou esse menu personalizado e a gente colocou aqui apenas o jogo da velha. Então agora vocês vão entender por que a gente colocou aqui o jogo da velha. Porque a gente vai identificar aqui cada sessão através desse ID. Então vai ser jogo da velha, que representa aí o ID e o nome. Então vai ser o ID início, esse aqui da home vai ser o ID início. Agora aqui em serviços vai ser o ID serviços. Então a gente está mostrando aqui para o nosso menu como se fosse um link personalizado, né? Um ID personalizado. Aqui vai ser o ID websites. E aqui em fale conosco a gente vai colocar aí o ID contatos, beleza? Então aqui revisando novamente, a gente aqui na URL a gente vai colocar um ID, que vai ser o ID da sessão do nosso website, ok? Então feito isso você pode clicar aqui em salvar menu. Ele vai salvar para a gente aqui as configurações que a gente fez. Então a gente colocou aí um ID diferente em cada menu. Então ele salvou aqui o menu. Agora vocês vão entender por que a gente precisa de um ID para cada menu quando a gente trabalha com âncora. Então eu vou atualizar aqui o site, beleza? Então está aqui pessoal o nosso menu. Agora ele está representando o ID. Eu vou clicar aqui em serviço para a gente ver. Vocês podem ver que ele vai passar o URL aqui. Websites, fale conosco, que é contatos. Beleza? E aqui início. Agora o que a gente tem que fazer para esse âncora aqui começar a funcionar? A gente tem que setar aqui essas sessões com o nome que a gente colocou lá no ID. Por exemplo, a sessão aqui serviço vai ser o ID serviços. Então a gente vai fazer isso aqui agora. Então você pode editar aí a página principal. Então a gente está aqui no painel. Aqui na primeira sessão você vai clicar aqui em configurações da sessão. Ele vai abrir o painel. Na primeira aba aqui do painel, temos aqui a opção row ID, que significa ID da linha, né? Ou no caso aqui, ID da sessão. Então o que a gente vai fazer aqui pessoal? A gente vai colocar o mesmo nome que vai representar aí o mesmo ID. Então está aqui ó, o ID início. Aqui a gente coloca o jogo da velha para representar que ele é um ID, ok? Então aqui o ID início. Então aqui no nosso website é a mesma coisa. Você vai colocar aqui o mesmo ID, porém você não vai colocar o jogo da velha, ok? Apenas o ID. Ele vai transformar isso aqui no ID início. Então a gente salva. Podem ver que ele carregou aqui para a gente. Jogo da velha início. Então ele cadastrou aqui o ID nessa sessão. Na segunda sessão aqui, a gente vai colocar o ID serviços, que vai representar essa sessão, que é igualzinho a que a gente criou no menu, beleza? Então aqui em call to action a gente não vai utilizar, mas aqui em websites a gente vai utilizar. Então esse ID aqui é websites. E o último ID aqui, né? Da última sessão é o ID contatos. Então a gente vai colocar aqui contatos, beleza? Ok. Então tá aqui pessoal, a gente vai salvar, dando um ctrl s. E eu vou atualizar aqui o nosso website. Então o que vai acontecer agora? A partir desse momento que a gente colocou o ID em cada sessão, o nosso menu vai funcionar. Porém ele vai estar sem o efeito ainda, ok? Então vou clicar aqui em serviços para a gente ver. Vocês não podem ver que ele deu um pulo aqui para a sessão de serviços, né? Só que ficou algo amador, né? Então ele ficou muito ruim. Vou clicar aqui em fale conosco para a gente ver novamente. É muito rápido e fica bem ruim, sem efeito, ok? Então agora a gente vai precisar fazer aí essa parte do efeito, que é quando a gente vai clicar, ele vai descer suave até a sessão, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai entrar aqui no painel administrativo do website. A gente vai clicar aqui em editor. E a gente vai entrar aqui nessa parte de editar o tema. E a gente vai trabalhar aqui no rodapé, beleza? Então você pode acessar aí o editor de temas. Clica aqui no footer.php, que é o rodapé. E aqui em cima do footer, wp-footer pessoal, que chama aqui o nosso rodapé, a gente vai colocar um código, beleza? Esse código aqui é o seguinte, é uma função JS que faz a animação aí do scroll, beleza? Então ele tem um efeito aí de scroll de rolagem. Então você vai colar esse código aqui. Este código está aqui abaixo da videoaula. Então você vai copiar ele, colocar aqui no seu rodapé e vai clicar aqui em atualizar, ok? Também não esqueça aí pessoal, de deixar seus comentários em cada videoaula. Para eu saber aqui se vocês estão conseguindo acompanhar o curso, se vocês têm alguma dúvida. Para a gente chegar aí no final do curso e todo mundo aí aprender de forma simples a criar um site profissional, beleza? Então deixa aí seus comentários, avaliem as aulas também, ok? Então ele fechou, né? Ele salvou aqui com sucesso. Agora a gente vai atualizar novamente o website e a gente já vai ter o resultado de rolagem no nosso website. Aí a gente vai ter que fazer um ajuste CSS para que cada sessão aqui tenha um espaço, né? Vou clicar aqui para a gente entender melhor. Então vou clicar aqui em serviços. Beleza, vocês podem notar que ele já rolou agora com o efeito. Muito bom, ficou muito profissional. Está vendo? Agora tem um pequeno ajuste que a gente tem que fazer aqui, ó. Deixa eu clicar em home para vocês verem. Então ele vem aqui na seção do banner, quando eu cliquei em home. Agora eu vou clicar em serviços, ok? Então o ajuste é esse aqui, pessoal. Vocês podem ver que ele está cortando aqui o nosso título, nossa barra de administração. Vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl Shift N, vou abrir uma aba anônima. Vou entrar aqui no nosso website para a gente ver se ele vai cortar o título porque ele está com a barra de administração. Ou a gente precisa fazer um ajuste CSS para dar um espaçamento nessa seção, ok? Então eu vou atualizar, eu vou entrar aqui no website. Você não precisa estar entrando aí na sua tela. Eu vou entrar aqui apenas para a gente detectar se vai precisar fazer o ajuste, ok? Então está aqui, eu vou clicar aqui no rodapé. Vou voltar aqui e vou clicar em serviços. Opa, aqui ele não cortou o nosso título, está vendo? Ficou bem legal, agora eu vou clicar em criação de websites. Aqui também ele não cortou o nosso título. Agora eu vou clicar aqui no último link, que é fale conosco. Beleza! Aqui pessoal, então a gente apenas em fale conosco, deixa eu clicar novamente, a gente precisa fazer um ajuste, que é dar um pod top maior nessa seção. Para que ele, quando a gente clicar, ele role até aqui na tela e fique esse espaço aqui, ok? Deixa eu voltar aqui então para a seção de serviço para a gente ver. Perfeito! Então é isso pessoal, está funcionando aqui o nosso âncora com o efeito de rolagem. Então vou fechar essa aba, vou voltar aqui na edição da página principal e vou fazer o ajuste aqui na última seção, que é a seção de entre em contato, beleza? Então eu vou vir aqui em style, vou clicar aqui em inbox e eu vou dar um pod top aqui. Então eu vou dar um pod top de 25, que eu creio que vai estar no tamanho ok aí. Então agora eu vou fazer o teste aqui da nossa seção fale conosco. Beleza pessoal, está vendo que ele ficou um espaçamento aqui em cima? Então eu vou manter esse espaçamento aqui de 25 pod top, né? Vou fazer aqui em nosso serviço também, ficou bem legal. Agora a gente vai fazer outro ajuste no nosso menu para finalizar o nosso menu pessoal. O ajuste aqui é o seguinte, a gente vai colocar um teste transform no per case no menu, que vai ficar toda em letra maiúscula, caixa alta. Então a gente vai inspecionar aqui o elemento. A gente vai trabalhar aqui na parte de personalizar. Então eu vou inspecionar aqui o menu, eu vou pegar o item do menu, então ele já está com um bold, está aqui. Eu vou pegar aqui e vou colocar um teste transform nele. Então eu vou colocar o per case, ok. Então ele já pegou aqui, já ficou em maiúsculo. Então eu vou pegar essa classe aqui. Eu vou lá em, na seção personalizar, aqui na aba CSS adicional. Vou aqui logo abaixo, vou colocar aqui em cima, em cima do botão enviar. Vou colocar aqui a classe. Então eu vou colocar aqui a nossa classe personalizada que a gente pegou aí. Vou clicar em publicar aqui, vou atualizar o site, para a gente ver que ele já vai listar desta forma aqui para a gente, ok. Está aqui com o menu âncora, contatos, deixa eu voltar lá em cima. Beleza, está aqui o nosso menu. Agora o segundo ajuste, pessoal, é aqui. Então deixa eu ver o que está acontecendo com esse content. Então esse content aqui, ele está dando um pudging entre 5 e 10. Então a gente vai fazer um ajuste aqui. Como a gente está trabalhando com o page builder, né, com o strutor de páginas, a gente não vai precisar dar espaçamento no content via CSS. Então a gente pode eliminar ele aqui. Na verdade eu vou deixar ele aqui como 5, só para ter uma margem de respiro. Então eu vou copiar aqui esse CSS. Vou vir aqui em personalizar, vou colar logo abaixo aqui do nosso menu, ok. Então aqui a gente tem que colocar importante, pois é um comando que já existe aí, ele vai estar lá na nossa página de CSS do tema. Então a gente vai sobrepor ele com esse aqui. Então você coloca importante. Então está aqui o nosso menu. Agora o nosso topo está bem alinhadinho, nosso logo está alinhado, nosso topo aqui, nosso reader ficou mais fino um pouquinho. E agora a gente vai fazer o segundo ajuste, pessoal. A gente vai trocar a cor aqui de vermelho para o azul. Então a gente vai colocar esse azul do logo no nosso hover do menu, beleza? Então está aqui, menu, navegação, L, L, I, A, que é o item do menu. A gente vai colocar aqui uma cor para ver se ele está funcionando. Deixa eu colocar aqui a cor preta. Colocar aqui o importante, beleza. Deixa eu colocar aqui agora a cor branca para você ver se ele vai respeitar o nosso CSS personalizado. Beleza, respeitou, pessoal. Podem ver que o menu ficou branco. Então essa aqui é a classe do nosso menu. Então eu vou voltar aqui para preto. Ok. Então agora eu vou fazer o hover personalizado deste menu. Então a mesma coisa, quando a gente trabalha com hover a gente utiliza a mesma classe. Porém aqui na frente do ar a gente coloca aí hover. Então agora a cor do texto, quando eu passar o mouse, vai ser azul. Então eu vou escrever aqui blue. Ok. Deixa eu ver se vai funcionar. Não funcionou ainda. A gente precisa aqui tirar o A, eu acho. Beleza, tiramos o A. Funcionou aqui, está vendo? Então a cor do texto ele já alterou para azul. Eu vou pegar essa cor certinha aqui do nosso logo. Então é simples. Se você precisar pegar a cor de qualquer elemento do site, você pode utilizar aqui o inspecionar. Então é simples você trabalhar com inspecionar. Vou colocar aqui uma cor. Deixa eu colocar aqui só para a gente entender melhor. Então está aqui, eu coloquei uma cor aqui no style. E agora eu vou inspecionar e vou pegar a cor exata do elemento que eu preciso, que é a cor do logo aqui. Então é simples você trabalhar dessa forma. Se quiser pegar qualquer cor do website, você que faz dessa forma. E você copia aqui e pode colar aí no seu CSS. Então aqui no hover eu vou trocar o azul pela cor azul, pelo tom exato de azul. Então está aqui, funcionando bonitinho. Agora pessoal, a gente tem que pegar essa faixinha vermelha aqui em cima. Então a gente vai fazer isso aqui através desse CSS aqui, que é o reader.menu.li. Então a gente vai pegar o menu do reader, que é esse aqui. A gente vai trabalhar o li, que é a lista. A gente vai trabalhar o link, que é o A. Então a gente vai trabalhar o hover dele, pegando aqui o box shadow aqui em cima, ok? Então a gente vai colocar ele aqui como preto para a gente ver o hover. Então ele está funcionando. Então agora a gente vai colocar ele aqui como noni. Para a gente ocultar ele aqui. Beleza, está aqui pessoal. Então a gente ocultou ele aqui em cima do nosso menu. Então é isso pessoal. Nesta aula a gente acabou de finalizar o nosso menu. Então a gente colocou aí o hover de azul nele. Colocou ele com o texto preto. E a gente eliminou aqui a barrinha que tinha aqui em cima, que era um texto shadow, ok? Então aí eu vou disponibilizar esse CSS aqui para você embaixo da aula também. Você pode estar colando ele aqui na área de personalizar. Aqui em CSS adicional, beleza? Então a gente vai voltar aqui no website. Vou atualizar aqui. Clicar em publicar. Fechar aqui o inspecionar. Vou atualizar o website. Então está aqui o nosso menu. Então ele ficou perfeito aqui no nosso website. Aqui ele vai cortar o título porque está com a barra de edição aqui, beleza? Então deixa eu clicar aqui no rodapé também. Está funcionando 100%. Então é isso pessoal. Nesta aula a gente aí fez o menu âncora. A gente trabalhou o JS dele. A gente pegou um código aí de JS. Colocou lá no rodapé do site para ele fazer esse efeito de rolagem. Então aqui eu não vou abordar códigos com você. Eu apenas expliquei como faz. E a gente fez junto aí na videoaula, ok? Então esses códigos aí que você vai precisar estão embaixo da videoaula. Eu vou disponibilizar o código JS e também o código CSS para você, ok? Então não esqueça de deixar o comentário embaixo da videoaula para eu saber se você conseguiu concluir com sucesso essa videoaula. Também deixa a avaliação aí no cantinho direito da sua tela. Até a próxima aula.